Olá turminha, tudo bem? Eu sou Yasmin Evelyn, professora de vocês do quarto ano e hoje a nossa aula de matemática. Vamos ver o nosso roteiro de hoje. Vamos ver hoje poliedros e polígonos. Então vamos ver o que são faces, arestas e vértices. Vamos ver prismas, pirâmides, polígonos, quadrilatos e vamos ver um pouquinho também do que é simetria. Preparados? Vamos começar. Poliedros e polígonos. Vamos começar vendo o que são poliedros. A superfície dos poliedros é constituída por figuras planas que recebem o nome de faces. Daí é que vem o nome poliedros, porque poli significa muitas e edros significa faces, ou seja, poliedros são figuras de muitas faces. Temos o exemplo ali de caixas, caixa de sapato, caixa de leite, caixa de chocolate ou de outra coisa, que tem vários lados. As faces são os lados da figura. Então o poliedro que temos ali representado ao lado é uma figura que nós chamamos de cubo. Vamos entender um pouquinho o que é face, o que é vértice, o que é aresta com aquela figura ali. Bom, o cubo ele tem seis faces. Veja que o cubo ali está representado, tem umas linhas pontilhadas. Por quê? Para a gente perceber quais são todos os lados, da frente, atrás, do lado. Então vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e o da frente, seis. São seis faces que um cubo tem. Suas faces têm a forma de um quadrado. Lembra lá do cubo de gelo? Parece um quadrado, né? Uma caixa. Então o cubo tem o formato quadrado. Além das faces, um poliedro tem também vértices e arestas, como vocês podem ver ali. Vamos entender melhor. As faces de um poliedro são formadas por segmentos de reta que denominamos arestas. Vocês já sabem o que é segmento de reta, que nós já vimos isso em aulas anteriores. Então aqui, ó. Isso é a aresta, o segmento de reta que une as faces. Por exemplo, essa aresta une a face daqui e a de baixo. Entenderam bem? O ponto onde duas ou mais arestas se encontram recebe o nome de vértice. Então vértice é esse ponto assim, ó, que une as arestas. Por exemplo aqui, esse vértice une três arestas. Mais uma, duas, três. Tudo bem? Entenderam bem? Então vamos fazer uma atividade bem simples. Observe os poliedros abaixo e faça o que se pede. Observe bem essas duas figuras, esses dois poliedros, para a gente responder as questões que vêm a seguir. A. Quantas faces tem cada um desses poliedros? B. Que figuras planas podem ser observadas nas faces desses poliedros? C. Quantos vértices tem cada um desses poliedros? Bom, eu quero que vocês pausem o vídeo para responder essa atividade. Podem voltar nas figuras, observar, contar, caso vocês não lembrem. E daqui a pouco a gente volta para conferir. Observem direitinho, tá? Vamos ver agora se vocês conseguiram compreender o assunto. Vamos lá. Quantas faces tem cada um desses poliedros? Bom, temos o paralelepípedo, o paralelepípedo com seis faces e o cubo também com seis faces. Que figuras planas podem ser observadas nas faces desses poliedros? No paralelepípedo, vemos que o paralelepípedo é formado por retângulos e o cubo por quadrados. Lembra que eu disse lá que o cubo tem um formato quadrado? E vocês observaram que o paralelepípedo tem um formato retangular. Ele se parece com um cubo, só que ele tem um formato retangular. Quantos vértices tem cada um desses poliedros? Cada um deles tem oito. E o que se forma no encontro de duas faces? Nós vimos isso, não é o quê? Uma aresta. E quantas arestas tem cada um desses poliedros? Cada um deles tem doze arestas. Tudo bem? Acertaram aí? Espero que sim. Vamos ver agora prismas. Observe ali aquela figura que é um poliedro para responder as questões. Observem bem ali a figura. As faces do poliedro têm a forma de quais figuras planas? E quantas faces têm a forma de retângulo? Então, responda aí rapidinho. Vamos ver. Então, aquele poliedro tem triângulos e retângulos. Vocês já perceberam que uma figura pode ser formada com várias outras figuras geométricas de vários formatos? Então, aquele poliedro é uma figura que é formada de triângulos e retângulos. E quantas faces têm a forma de retângulo? Três faces, vamos ver? Olha. Um, dois, com a base. Três faces retangulares. Ou seja, os prismas são poliedros cujas arestas laterais são todas paralelas. Ou seja, paralelas, uma de frente para a outra. E de mesmo comprimento. E as faces laterais são todas em forma de retângulo. Como nós vimos ali, retângulo, retângulo. Então, ali temos a figura de um prisma. Agora, vamos ver pirâmides, que também é um poliedro. Então, observe bem aquela pirâmide ali para responder as questões aqui. Que não me recebem as formas planas das faces desse poliedro? Quantas faces em forma de triângulo esse poliedro tem? Quantas faces em forma de quadrado? E nessa figura, em qual dos vértices se encontram todas as faces triangulares? Responda aí rapidinho. Vocês sabem já? Então, vamos ver. Bom, temos aí que não me recebem as formas planas das faces desse poliedro. São polígonos. Já já a gente vai ver o que são polígonos melhor. E quantas faces em forma de triângulo tem ali? E quatro faces. Veja, ó. Uma, duas, quando a frente, três e quatro. São quatro faces triangulares. E quantas faces em forma de quadrado? Apenas uma, que é a base. E em qual dos vértices se encontram todas as faces triangulares? No vértice que está acima da base quadrada, no encontro das quatro faces triangulares. Observem aqui, ó. Esse vértice une as quatro faces triangulares. Tudo bem? Agora, enfim, polígonos. As faces dos poliedros são formadas por polígonos. Temos aqui essas figuras. Polígono é uma região plana, fechada, simples, contornada por segmentos ou pedaços de reta. Veja, nessas figuras aqui, apenas esta está pintada, porque é um polígono. Veja que um polígono tem que ser uma região plana e fechada. Então, ali temos um polígono. Os lados de um polígono são compostos por segmentos de reta. E o encontro de dois segmentos recebe o nome de vértice, como nós já vimos. Aqui, ó. Tem uma reta, tem outra reta. Esse ponto de encontro de retas é chamado de vértice. Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados. Aqui, nós vamos ver alguns. Aqui, temos esse polígono. Tem quantos? Aqui, ó. Um, dois, três lados. Por isso, o nome é triângulo. Tri, porque vem de três. Aqui, temos um, dois, três, quatro. Quatro lados. O nome é quadrilátero, porque vem de quatro. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Temos nessa figura cinco lados. Por isso, o nome é pentágono, que vem de penta. Penta vem de cinco. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis lados essa figura tem. Então, temos aí um hexágono. Hexa vem de seis. Então, nós vimos aqui alguns exemplos de polígonos. Mas vocês podem buscar aí uma diversidade de polígonos e conhecer todos eles, tá? É muito importante conhecer. Bom, as figuras geométricas são muito usadas em padronagens de tecidos, pisos e revestimentos de paredes. Como estamos vendo aqui, ó. Que parece ser um azulejo de parede. Veja a parede desse quarto, com figuras geométricas. Aqui, esse tecido. Aqui, que pode ser um vidro ou uma pintura. Quando essas figuras são colocadas lado a lado, elas formam mosaicos ou sobrepostas também em cores diferentes. Podemos obter belíssimos efeitos. Como estamos vendo aqui. Podemos, por exemplo, formar figuras só com figuras geométricas. Podemos formar um animal usando figuras geométricas. Podemos formar uma paisagem usando figuras geométricas. Fazendo com pintura, mosaico. Então, é bem interessante. Vocês podem fazer muita coisa legal aí em casa. Agora, vamos ver os quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos de quatro lados. Eles têm nomes especiais de acordo com a sua forma e propriedade. Observe. Todos aqui são figuras quadriláteras. Por quê? Tem quatro lados. Agora, veja. Aqui, que nós já vimos essa figura anteriormente, tem quatro lados. E o nome dessa figura é retângulo. Veja o formato do retângulo. Esses dois lados são iguais. Esses são diferentes, mas são iguais entre eles. Aqui é maior e aqui é menor. Esse daqui é o quadrado. Também tem quatro lados. Mas olha a diferença. Todos os lados do quadrado são iguais. São do mesmo tamanho. O paralelogramo. Veja que parece um retângulo, mas é um pouquinho mais torto. E por que paralelogramo? Porque seus lados são paralelos. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Temos ali o losango, que também tem quatro lados. Parece um balão. E o trapézio. Veja a diferença do trapézio. Ele tem esses dois lados paralelos, mas o de cima e embaixo não é paralelo, porque em cima é menor do que embaixo. Entenderam aí? Agora, nós vamos ver um pouquinho do que é simetria. Uma figura simétrica, quando um eixo central, também chamado eixo de simetria, a divide em duas partes iguais e opostas. Então, existe simetria na natureza e existe simetria também nas coisas que são criadas pelo homem. Observem. Essa linha aqui, pontilhada, em cada figura é o que nós chamamos de eixo. Agora, veja. Um lado é exatamente igual ao outro. Está vendo? Só que são opostos por quê? Não temos uma anzinha virada tudo para o mesmo lado. É uma para um lado, outra para o outro. Embora sejam iguais, cada um está para um lado, não é? É o que acontece com a borboleta, com o besouro, com a taça, com a construção. Ou seja, há simetria nas coisas, porque nós não fazemos, ou as coisas não existem, com um lado menor do que o outro, ou um lado de um jeito e o outro lado do outro. Isso é simetria. Um lado ser perfeitamente igual ao outro. Então, vamos fazer essa atividade para ver se vocês compreenderam bem. Trace os eixos de simetria de cada figura. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. E eu já volto. Vamos ver se vocês descobriram? Vamos ver. Aqui, se eu divido essa figura aqui ao meio, tenho dois lados iguais. Se eu divido aqui também, tenho dois lados iguais. E na outra? Eu posso dividir aqui ao meio e ter dois lados iguais. Também posso dividir assim, na vertical, e ter dois lados iguais. E aquela figura ali, está um pouco diferente, né? Vamos ver? Bom, a única forma que eu posso fazer para ter lados iguais é dividindo nesse meio. Porque se eu dividir assim, eu não tenho. Se eu dividir assim, também não tenho partes iguais. Acertaram aí? Espero que sim. Vão treinando aí em casa. Bom, hoje nós vimos poliedros e polígonos. Vimos que as figuras, elas têm as faces, que são os lados, os diversos lados. Tem arestas, que é aquela parte que une as faces. E os vértices, que é aquele ponto de encontro das arestas. Vimos prismas, pirâmides, os polígonos, que podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados. Vimos os quadriláteros, que são aquelas figuras que têm quatro lados, mas que podem receber nomes diferentes. E vimos a simetria, que é o quê? Tantas coisas da natureza, como as coisas criadas pelo homem, elas têm lados iguais e também opostas. Essa é a referência da nossa aula de hoje. A coleção Eu Gosto Mais, da Editora Ibep, do quarto ano. Usei o livro integrado. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Treinem bastante em casa e busquem muito conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.